Aê rapaziada Mais um vídeo Um vídeo de domingo A máquina que tá aqui no posto Pézinha das novas Coisinha linda Tirar uma foto daqui Assim Vai se presta Bonito Esse posto aí Nem é foda É, não ficou das marchas perfeitas não Fazer o que, né Tá por aqui Domingo, dia 15, viu Vamos aí no posto Bora ver o que é que dá aí hoje Muito E aê, meu patrão Sai de novo no vídeo aí Graças a Deus, e aê Tchau, meu Véquim agora Véquim, Alain Véquim, Alain Véquim, Alain Tchau, 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 t Tchau, tchau.